O Brasil vai serdear no ano que vem um encontro mundial para discutir princípios e regras para regulamentar a internet. A realização do evento foi definida hoje depois de um encontro entre a presidenta Dilma Rousseff, o ministro das comunicações Paulo Bernardo e um executivo de uma organização mundial de internet no Palácio do Planalto. Para ampliar a discussão sobre governança da internet, que prevê mais segurança e privacidade de usuários e dados, os três acertaram a realização de um encontro global, em abril de 2014, no Rio de Janeiro. A ideia é reunir, além de líderes mundiais, representantes da sociedade civil, da comunidade técnica e da indústria. A internet tem que ser livre na circulação das ideias. Nós não podemos permitir que interesses econômicos, interesses políticos, interesses religiosos interfiram na livre circulação das ideias. Então, na verdade, discutimos princípios e combinamos de fazer a organização deste encontro.